Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho do sistema esquelético muscular, principalmente das articulações, movimentos e práticas esportivas. Articulações é o encontro entre dois ou mais ossos. Permite que o nosso corpo faça inúmeros movimentos e não seja rígido. São regiões de contato entre dois ossos ou entre ossos e cartilagens. As articulações podem ser de três tipos, imóveis, semimóveis ou móveis. As articulações imóveis não permitem a movimentação, como as encontradas nos ossos do crânio. Desse modo, os ossos se mantêm fortemente unidos, borda a borda, como as peças de um quebra-cabeça. Daí vem o nome. É a articulação? É o encontro de dois ou mais ossos? É. Mas são imóveis. Então, aí vocês podem ver, né? Uma rachadurinha, parece que racha dura. Na verdade, não é, né? O osso aqui, ele foi colado. Quando o bebezinho nasce, o crânio dele é aberto. Por quê? Porque o cérebro cresce durante dois anos. Então, o cérebro, o crânio não pode nascer fechado, porque ele tem que crescer junto com o cérebro e a cabecinha da criança pra dar um espaço pro cérebro crescer, completar o seu crescimento, depois de dois anos que ele fecha. Então, quando a gente vê o buraquinho ali na cabecinha do bebê, que a gente chama de moleira, na verdade, é o cérebro do bebê que tá ali, tá? Não pode pôr a mão, muito menos deixar a criança cair. Então, nós temos ali a articulação do crânio, local onde se situa a articulação da mandíbula, que é uma articulação semi-móvel, porque só tem um movimento, tá? De abrir ou fechar. As articulações semi-móveis possibilitam pequenos movimentos entre as estruturas, como as articulações entre as vértebras. Entre uma vértebra e outra, existem cartilagens que evitam o atrito entre os ossos. E as articulações móveis permitem a ampla movimentação, como acontece com as articulações dos joelhos e dos cotovelos. Nessas regiões, existe uma cápsula articular na região de contato entre os ossos, o que evita o atrito entre eles, que levariam ao desgaste. As articulações móveis são regiões bastante sensíveis, pois caso haja pressão ou movimentação equivocada sobre alguma das partes envolvidas, pode haver uma lesão, causando uma dor aguda em toda a região. Como eu disse na aula anterior, os problemas do sistema esquelético muscular são sérios, porque eles demoram para sarar, às vezes são crônicos, não saram nunca, são muito doloridos, muito doloridos. O conjunto de ossos, músculos, articulações, ligamentos e tem dois, possibilita a realização de inúmeros movimentos corporais. Gente, vocês já viram artista de circo, faz malabarismo, ginástica rítmica, olímpica, parece que o camarada não tem osso, não é verdade? De tão flexível, tudo questão de treino. Por estarem fisicamente ligados, a contração e relaxamento dos músculos movimentam os ossos, as quais se conectam. De maneira geral, os músculos atuam aos pares e de forma antagônica. O que é antagonismo? É contrário. Por exemplo, para realizar a flexão do antebraço, o bíceps contrai e o tríceps relaxa. Bíceps é esse músculo aqui, tríceps é esse aqui. Então, para fazer isso aqui com o braço, o bíceps contrai, puxa o osso. E o tríceps relaxa e empurra o osso. Todo movimento é muscular assim, com o músculo contraindo e outro músculo relaxando. Com essa disposição aí de funções de movimento, o músculo puxa o outro, o osso e o outro empurra. E assim a gente vai se movimentando. Cuidados com o sistema locomotor. Olha lá. Em nosso dia a dia, realizamos diversos tipos de movimentos com o nosso corpo. Alguns são breves, como espreguiçar ou despertar. E outros são mais duradouros, como manter-se sentado após várias horas. Igual eu estou aqui, né? Já há mais de uma hora, uma hora e meia, gravando essas aulas para vocês assistirem. Para cada movimento que fazemos ou posições em que permanecemos, há uma maneira mais adequada de realizá-los para favorecer a saúde do sistema locomotor e de modo a evitar problemas futuros. Quanto maior o tempo em que passamos em determinada posição, maior deve ser a nossa atenção a ela, já que ao longo dos anos a pressão a que submetemos nosso corpo poderá exercer efeitos cumulativos sobre aqueles músculos ou ossos usados. Por exemplo, minha mãe foi professora durante 27 anos e o fato dela erguer o braço para escrever na lousa todos esses anos provocou um desgaste na cartilagem do osso, na ponta do osso do ombro. Então, hoje ela sente muita dor, toma bastante remédio, tinha que fazer uma cirurgia, mas ela preferiu ficar com a dor do que com a cirurgia. Então, isso é um desgaste depois de uso de muito tempo. A ergonomia é a área do conhecimento que estuda os movimentos e as posturas mais adequadas aos ossos, aos músculos, aos tendões e às articulações. Desse modo, há formas ergonômicas para se deitar, levantar, sentar e etc. Ao caminhar, por exemplo, devemos buscar manter a curvatura natural da coluna, a cabeça ereta, ombros alinhados, inclusive ao carregar objetos pesados, como uma mochila nas costas. Claro que a gente não faz nada disso, não é uma tarefa fácil. A posição ergonômica para se sentar está relacionada à postura da coluna, de modo a manter sua curvatura natural, além da altura dos joelhos e dos cotovelos, de modo que formem um ângulo de 90 graus. Olha lá que bonitinho, certo? A coluna da pessoa que sentadinha retinha, esse verde aqui é porque está certo. Aqui, encurvadinho. Imagina nós, coitada da minha coluna, nesse ano inteiro, sentada no computador, dando aula, preparando aula, estudando, gravando. ao se deitar, a posição mais ergonômica é de lado, utilizando um travesseiro de altura suficiente para que a cabeça permaneça alinhada à coluna. Além disso, é importante posicionar um apoio como um travesseiro entre as pernas, com os joelhos dobrados para não forçar a região bombarda à coluna. Olha aqui, essas duas posições estão erradas, porque a cabeça aqui está mais baixa que a coluna. Olha o que fez a coluna da pessoa. Quando ela acordar, ela vai estar com uma dor lascada. E esse aqui, a cabeça está mais alta, a coluna está mais baixa. Então, aqui, o ideal é você deixar a coluna numa posição mais reta possível para dormir. Calçando a cabeça e as pernas, um travesseiro que dê para manter a coluna reta na mesma posição. Tem gente que dorme tudo torto, não tem jeito, também é difícil. Ao se levantar, é muito comum que as pessoas realizem movimentos inadequados, colocando a força na coluna e não nos braços ou nas pernas. A forma mais ergonômica para erguer um objeto do chão, por exemplo, é dobrando os joelhos, mantendo a coluna reta, colocando a força nas coxas e não na coluna. Igual fizeram aqui nessa foto. Quem faz isso aqui? quase ninguém, né? O sedentarismo é cada vez mais comum na nossa sociedade. A vida urbana e o ritmo de vida das pessoas tem contribuído para a restrição de atividades ao ar livre. É comum que crianças, adultos e idosos passem horas por dia sentados, jogando, estudando, trabalhando e assistindo à televisão sem estimular o corpo com algum tipo de prática esportiva. No entanto, durante a evolução biológica de nossa espécie, a movimentação e a realização de esforços com longas caminhadas sempre estiveram presentes, sendo essencial para o equilíbrio do organismo. A prática esportiva regular ou práticas esportivas regulares tem grande potencial para promover e manter a saúde do indivíduo. Além de estimular, tonificar, fortalecer os músculos e as articulações do corpo, estimulam o sistema nervoso, andar faz bem para a cabeça, criando novas conexões neurais, andar não, o exercício. Exercitam o sistema cardiorrespiratório, o exercício faz o coração bater mais rápido, mandar mais oxigênio, estimulando aí o sistema respiratório e cardíaco. contribui para a integração social, principalmente se essa prática esportiva for em grupo, né? Um time de vôlei, um time de futebol, uma corrida acompanhada, hidroginástica, balé, bem-estar mental e emocional. De modo geral, os atletas de alguma modalidade esportiva desenvolvem maior consciência a respeito dos movimentos do próprio corpo, o que contribui para o autoconhecimento. Viu? A natação é um esporte aquático que trabalha simultaneamente diversos sistemas do organismo. É recomendado para praticantes que não podem sofrer impactos nas articulações. Porque às vezes você vai fazer uma academia, uma caminhada, um jogo de bola e sofre mais impacto, né? Tem que pular, pode cair. e a natação tem a água para diminuir esse impacto aí. Ginástica artística, olha, se eu fizer, se um dia eu conseguir fazer uma posição dessa, eu não volto ao normal. Rôlei, que é um esporte coletivo. A prática de cada esporte permite estimular de maneira mais enfática determinadas regiões do organismo. O arremesso de peso, por exemplo, trabalha mais o braço que levanta o peso. Outros esportes, como a natação, trabalham diversos grupos musculares e articulações ao mesmo tempo, além de explorar muitos movimentos. A frequência da realização das atividades esportivas é um fator muito importante para a promoção da saúde, pois a pessoa aprende e se aperfeiçoa na realização dos movimentos de cada prática, contribuindo para que nenhuma região do corpo fique sobrecarregada. É interessante experimentar diversas modalidades esportivas, pois cada pessoa tem um esporte predileto com o qual se identifica mais. Vale a pena descobrir qual é o seu e manter uma prática regular. Ok? Então, para quem está sedentário, vamos começar a fazer um exercício por enquanto em casa mesmo, um exercício que dê para fazer em casa e assim que a pandemia acabar, a gente vai para a rua, fazer os exercícios e as práticas coletivas. Vamos lá ao enigma da semana? Pense rápido. O que a mãe da sogra da mulher do seu irmão é sua? O que a mãe da sogra da mulher do seu irmão é sua? Boa sorte! Até a próxima aula na semana que vem! Tchau! Tchau! Tchau!